Tá eu navegando no iFood, quando de repente me tô de cara com isso Milkshake de um litro na Bob's Quem em sã consciência me toma um litro de milkshake Eu acho que muita gente pensou assim, eu tomo Mas pior que a pessoa toma Agora me fala se a pessoa toma um litro de água por dia Ela toma pelo menos dois copos de água por dia Eu, eu tomo aqui um litro, I'm sorry Mentira gente, eu custo tomar um copo de água por dia Sem brincadeira, se for de suco, refrigerante, eu tomo até dois litros Só que milkshake é uma coisa muito diferente Você conseguiria tomar um litro de sorvete? Consegue né? Você conseguiria tomar um litro de suco? Consegue Agora de água não, de água não O que me vem na cabeça é depois Porque a pessoa vai fazer a festa nesse milkshake Um litro Tem gente que toma isso muito rápido Até me surpreende Só que a coisa a pessoa toma um litro de milkshake O que vem à frente? Será que é um som de fruta? Na minha opinião, acho que eu conseguiria tomar assim de boa Tá? Mas assim, andando no shopping Ou assistindo um filme distraído Mas acho que se eu começar a pensar Que tem um litro Sabe quando você começa a comer uma coisa que tá gostosa Ou começa a beber uma coisa que tá gostosa Quando você passa um tempo Já começa a ficar ruim Já começa a perder o gosto Já fica estranho E as pessoas falam assim Gente, não consigo mais comer Vai te o ativo Mas tem gente que não sente isso E eu devoro tudo, gente Tô com o signo de touro E as pessoas me julgam por isso Corta essa parte que ficou horrível Mas agora Olhando pra essa vasilha Olha isso Um litro é aqui Certo? Isso daqui é um medidor Medidor de que, gente? Isso aqui, pelo amor de Deus Medidor de que? De água Isso aqui é um medidor de líquidos Uh, arrasei Isso aqui é um medidor de líquidos Um litro Daqui Gente, olha o tamanho do buraco O negócio Um litro Aqui são copos Cinco copos De 200ml Não dá Eu tô imaginando o tamanho do copo disso Acho que nem cabe nessa telinha aqui, né? Deve ser um copo assim Porque geralmente O copo de milkshake é desse formato Ele começa fininho E vai ficando um pouquinho mais grosso Mas ele não é que passa tanto assim Ele vai começar bem mais fino Pior Isso é no iFood, certo? Então uma pessoa tem que te entregar na sua casa Imagine só o entregador de comidas Carregando milkshake de um litro Em uma moto Sem entornar Mas agora o preço 20 reais Até que eu achei assim Um preço normal Porque você vai comprar um milkshake menor Paga quase 15 Seria legal comprar em parceria com outra pessoa, né? Por exemplo, tem alguém na fila Você divide comigo É uma cantada, né? Mas seria bom você dividir Com o amorzinho Amorzinho, pega metade Se não for aquele amorzinho chato Que fala assim Ah, depois toma isso que eu vou engordar É, aí beleza Mas aí você divide O único problema é que tem local Que não te dá compra Você vai comprar o produto Pede um copo O copo é contá-lo Tá, gente? Eu já trabalhei em fast food Eu sei que é desse jeito Isso Tem algumas coisas que são contadas Então, infelizmente Se você quer Tem que ir pra cá Olha, eu vou gravar depois um vídeo De trabalhar em fast food Vou te dizer, viu? Eu fiquei na chapa Fazendo sanduíche Foi triste Porque o pior de tudo Não era fazer o sanduíche O pior de tudo Era no final do serviço Que tinha que lavar Além da chapa Tinha que lavar E exaustor Que tinha em cima Tinha uma borra de gordura Dessa grossura Então valorize Os chapeiros Tive que soltar aqui pra vocês O que eu tô sentindo A respeito desse milkshake Que parece que é uma delícia E é uma coisa inusitada É um pouco fora do comum Acho que muitas pessoas Verem você andando com um litro De milkshake no shopping A primeira coisa que vai pensar é assim Gente, ele é guloso, hein? Gente, ele consegue beber tudo? Que estômago é esse? Pois é Você vai ser julgado Bebendo um milkshake Minha mãe Minha mãe Olha o meu tamanho Do sorvete dele Para o milkshake Eu quero Eu quero Dito eu que depois que acabar Isso tudo que tá acontecendo As pessoas vão sair de casa Tomando tudo Então pode ser um milkshake de dois Viva que a gente toma A gente tá disponível para tudo Se tiver algum convite assim Vamos sair para eu tomar Um milkshake de um litro Tô indo Vamos sair para eu tomar Um sorvete Tô indo Qualquer coisa A pessoa falou Ah, tô indo Vamos ali Tô indo Hoje Eu me arrependo de ter recusado Muitos convites para sair Porque agora eu não saio de casa Comprar roupa Olhar um monte de roupa Experimentar Bestear Não comprar nenhuma Entrar nas lojas de eletrônica Olhar todas as televisões Não comprar nenhuma E na porta do cinema Só para olhar o filme que tá passando E não assistir nenhum Entrar na loja de McDonald's Só para ver o brinquedinho Que vai ter no dia E é só isso Isso aí, gente Beijos, abraços Até o próximo vídeo E... Bye, bye Bye Are you listening? Damn Tchau, tchau.